Leoninos, agora é a vez de vocês, vamos lá. Beijo, mamãe! Enchei ela de beijo ontem. Ah, que delícia. Queria ter feito o mesmo. Minha baixinha. Vamos lá. Leão. Olha só, Leoninos, tá muito bom, hein? Olha que coisa incrível. A casa, o que essa carta fala? Ela fala sobre prosperidade. Ela fala sobre o encontro da prosperidade muito em breve pra você, tá? E ela tem alguns atributos. Esses atributos são casamento, à vista, tá? Um encontro à vista com alguma pessoa que você, de repente, estava esperando há muito tempo. Noivado, namoro, ficar, né? Aquela coisa, ficar, né? Ô, mamãe, pega leve, pelo amor de Deus. E assim... E muita prosperidade financeira também chegando na sua vida. Ô, mamãe, tá 87. Gente, eu tô aqui batendo a sua mãe pegando leve. Né? Pega leve. Que maravilha. E toda a tendência também de saúde e recuperação pra quem tá dodói. Tá. Então, é muito bom. Uma carta boa, então, né? Carta boa, demais. Ótimo. Linda semana, Leoninos. Tchau, tchau. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri